Bom, tamo de novo, pessoal. Tamo na ativa. Ana Maria querendo pagar 10 reais em um pacotinho de um dia. Só Jesus na causa. Não quer pimenta. Por quê? Aquela pimenta. Não quer pimenta, né? Eu tô sentando a peça. O peito desse caboclo, felicidade é pouco. Qualquer catatata. A pimenta. A pimenta. A pimenta. A pimenta apaixonou. Daquela folha do peito. O catatatou o peito. O catatou o peito. O catatou o peito. O peito desse caboclo. O peito. É o peito. A cabeça doé, hein? Se vocês não vão acabar estourando o rote O violeiro foi embora, chegou na grande cidade No momento da viola, sobrou oportunidade De gravar aquela história que falava de um amor Nas paradas de sucesso, o violeiro estourou Depois de milhões de copias, minha conta já garantida Voltou naquela fazenda da morena proibida Comprou a propriedade que disse ao padecer Agora eu caso com ela Se o problema for o dinheiro Pra quem não sabe, a dobra Jorge Matheus Tá hoje aqui gravando esse DVD Comeorando dois anos de burro Tinha uma história que começa mais ou menos assim Eu sei de tudo o que existe 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 parece que manchou aqui quilômetro 703 na BR-116 na altura do quilômetro 703 próximo de esquerda a carreira que eu falei de Joanes que ia passar lá vai na frela isso aqui você tá vendo vou brigar ela eu tenho que falar com ele ali vai ser osso quando você chegar vai ver o meu olhar eu sei de tudo o que se passa nessa sua vida eu sei que assim como eu você não está feliz eu sei que a gente são os indigos não está feliz isso prova que esse amor tá virando raiz não faz pés perêmico de essa paixão que entra pela falta da frente do teu coração quebra um pouquinho a janela aí viu esse assim é porque você tinha que soltar assim tá bom aquela carreira não é Agora vem pra mim Quando você chegar Vai se perder no meu olhar Eu sei de mim no que se passar nessa sua vida Eu sei que assim como eu Você não está feliz Eu sei que a gente pensa em mim quando está vazia Isso não vai ficar a força que é a sua vida Eu sou um dano da sua vida Um dano da minha carinha E entra pela porta da frente do meu coração E entra pela porta da frente do meu coração Isso é espaldado aqui Três pés De novo? Acho que o meu país está enricando O povo está passando necessidade Vamos lá Então vai lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Já faz tempo que eu tô sofrendo Vendo um pouco de felicidade Larga tudo que eu soubeu Eu me enviar do seu corpo Porque eu nunca desespero Me leva pro seu paraíso Eu não desisto no que eu quero Mas eu me desespero Desespero Na tarde quente ou madrugada fria Na tristeza ou na alegria Fica sozinho, não rola Mas amor não se implora Nem se joga fora Quando a gente conquista Não há quem desista Sem o coração chora Chora, chora com vontade de te ver Chora com saudade de você Chora às vezes eu nem sei por quê Já me sente tanto de querer E aí E aí Te dá pra amar você Pronta aí, moço, senão tô vindo a par Passa o caminhão O outro faz o meu lado Pra caramba Eu não vou deixar o seu entrar Eu não vou deixar o seu entrar Eu não vou deixar o seu entrar Tá doido? Ele não é esperto Mas também tá doido Na tristeza ou na alegria Vai, né? Tá bom Fica sozinho, não rola Mas amor não se implora Vem se joga fora Com a coragem te conquista E não há quem desista Se o coração chora Fica sozinho, não rola Vai, né? Vem se joga fora Com a coragem te conquista Tem que ser muito aburrido Tem que ser muito aburrido Essa peste desses trens De vez em abrir Esses gabinhos aí, ó Um monte de caminhão aí, ó A C16, é um parquinho de um Aquela carretinha Aquela carretinha Aquela carretinha Nossa, nós de novo Quando a gente volta A C16